Música Ontem passei todo dia Lembrando aquela manhã Do verão em que vivi Naquele instante Foi então que eu descobri Que eu seria o lobo O paraíso incendiaria Semanas a passar E eu percebia da janela Uma luz sem apagar Como um estranho No mar de seus lençóis Que seria o lobo O paraíso incendiaria Oh Mais um dia distraída Ela saia do mar Com as ondas a lamentar E o sol a me secar Seus olhos Como evitar O desejo Como olhar Uma praia Uma garota Um azul Impossível Lá no céu Indomável Indomável De paixão Aconteceu 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 no verão Aconteceu no verão Oh Hey! Mais um dia distraída Ela saía do mar Com as ondas a lamentar E o sol a me secar Seus olhos como evitar O desejo Como olhar Uma praia Uma garota Um azul Inconsível lá no céu Indomável de paixão Aconteceu Aconteceu no verão Aconteceu no verão Aconteceu no verão Aconteceu no verão